1, 2, 3, 4 Se abandone nos meus braços Desabone a minha conduta Pois eu posso ser meio biruta Mas sempre fui sincero Eu sempre fui à luta Se abandone nos meus braços Desabone a minha conduta Pois eu posso ser meio biruta Mas sempre fui sincero Eu sempre fui à luta Muitas vezes eu errei só por errar Hoje eu erro para aprender Sem você como é que eu vou continuar Sendo errante e vagabundo Desabone tudo aquilo que eu não fiz Feliz de quem tem algo pra fazer Esquece o passado no presente Ninguém pode calar o que sente Se abandone nos meus braços Desabone a minha conduta Pois eu posso ser meio biruta Mas sempre fui sincero Eu sempre fui à luta Muitas vezes eu errei só por errar Hoje eu erro para aprender Hoje eu erro para aprender Sem você como é que eu vou continuar Sendo errante e vagabundo Desabone tudo aquilo que eu não fiz Desabone tudo aquilo que eu não fiz Delige quem tem algo pra fazer Esquece o passado no presente Ninguém pode calar o que sente Se apronte que hoje eu vou pra boemia Se apronte que eu te levo pra folia Que hoje eu vou pra boemia Se apronte que eu te levo pra folia Se apronte que eu te levo pra folia Se apronte que eu te levo pra folia Ah, 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 ah Ah, 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 ah